Enquanto eles tentam superar o prejuízo deixado pelos assaltantes, tem celebridade enfrentando outro dilema, a separação. Essa semana a lista de famosos solteiros aumentou. Correria, confusão e até uma faca. Vídeo da briga entre Tati e Zack e Thomas Costa repercutiu e muito nas redes sociais esta semana. Nas imagens, o ator surge correndo, a câmera balança, uma faca parece caída no chão e depois uma troca de acusações. Pela primeira vez, o ator fala sobre a briga e as acusações de violência contra a ex-namorada. Esse episódio da faca vem desde fevereiro de uma briga que a gente teve lá atrás, onde ela chamou o segurança dela, o empresário dela com segurança, armado. Nessa última briga ela pegou e chamou ele de novo, falou, vem pra cá, tira ele de casa, não sei o que. E aí eu, num momento de desespero, já sabia que ele tinha ido uma vez com segurança armado, tive a infelicidade de pegar a faca e ir pro quarto. Quando eu peguei essa faca, ela veio correndo atrás de mim com o celular já pra me filmar. E eu fiquei com medo, e ela vindo pra cima de mim pra me gravar descontrolada, da forma agressiva que ela me tratava, e eu com a faca por dentro da calça. E ela com o celular pra me gravar nessa maldade, ela já sabia que a faca não era pra ela, veio pra me filmar. E aí eu peguei a faca e joguei no quarto, num quarto que tinha, e fui correndo pra sala. Esse momento é o momento que começa o vídeo. Por que você pegou a faca, então? Por que você pegou a faca? Pra me defender desse segurança que tava indo lá, armado, pra me tirar de dentro de casa, a força, a casa que eu moro, todas as minhas coisas. Você realmente queria atacá-la? Não, de jeito nenhum. Foi um momento de desespero. Eu me senti vulnerável. O romance que começou na última temporada de A Fazenda despertou a torcida dos fãs logo de cara. Mas a paz não durou muito. Em março deste ano, Tati fez uma transmissão ao vivo numa rede social, durante uma briga com Thomas. Vai continuar quebrando tudo? Vai continuar quebrando tudo? Há poucos dias, um novo vídeo. Dessa vez, um carro de luxo azul persegue a van de Tatisaki, que estava a caminho de um show em São Paulo. Segundo ela, era Thomas quem estava na direção. Maldade eu poderia fazer com ela, eu sozinho no meu carro. Ela dentro da van, com empresário, segurança armado, motorista, DJ, todas as bailarinas, tava todo mundo dentro da van. De onde tirou a perseguição? Por que eu ia perseguir? Eu sabia pra onde ela tava indo. Ela tava indo pro show na van. Por que você acompanhou a van? Era o mesmo caminho, até o tatuapé. Tati registrou um boletim de ocorrência contra Thomas por violência doméstica, psicológica, lesão corporal, ameaça e dano ao patrimônio. Ela também pediu uma medida protetiva contra ele. Agora o ator tem que manter uma distância de 500 metros da cantora. As vítimas que sofrem violência doméstica, elas devem denunciar. Assim como a cantora, sempre serão amparadas e o agressor será punido pela sua ação. O melhor que ela faz pra ela, porque foi horrível o que ele fez com ela. Quando há agressão, a lei tem que fazer, tem que fazer valer. Nessa foto anexada ao inquérito, Tati expõe hematomas, que segundo ela foram causados pelo ex. Essas marcas que ela mostrou pra vocês, são marcas provocadas por ela mesma tentando me agredir, vindo pra cima de mim. Ela agora tá reclusa, muito reservada, realmente tá abalada com tudo que aconteceu. Então, não sei se é uma coisa assim, de verdade, eu acho que não tem volta. Nós procuramos atatizar que ela não quis dar entrevista, mas publicou uma carta aberta na internet. No texto, ela escreveu, queria construir a minha família, ter filhos. Acreditei que isso fosse possível. Cheguei ao ponto de não ser mais eu mesma. Precisei chegar em um espaço obscuro, que muitos chamam de fundo do poço. Agora, ela garante que vai dar a volta por cima. Minha história daqui pra frente será escrita de forma diferente. Tati também escreveu sobre o abuso psicológico que diz ter sofrido. É uma teia. Quanto mais você tenta sair, mais está priso a ela. Nas redes sociais, Thomas Costa afirmou que ele era a vítima. E até exibiu fotos com marcas de agressão. E eu tenho as marcas das agressões, que são as marcas de sangue, de mordida, de arranhado. Você sente medo do que pode vir a partir de agora? Eu quero me defender. Porque dá pra ver que já é de um tempo essa maldade dela querer gravar. Ela me ameaçava, eu tenho todos os prints, qualquer coisinha ela falava. Eu vou postar, se prepara. Se você não fizer isso, eu vou postar. Compartilhar o dia a dia com os fãs é algo bem comum entre os famosos. Pode ser um figurino super produzido, uma viagem de férias, um trabalho novo. E até episódios bem pessoais, como brigas e términos de relacionamento. Mas qual é o impacto de ter detalhes íntimos da vida expostos assim? O excesso hoje é o que está matando a humanidade. É o excesso de informação, é o excesso de publicações, é o excesso de tudo. Ela só quer, só pensa em namorar. Quem também viu a relação virar assunto nas redes foi o cantor Frank Aguiar. Depois de quatro anos juntos, ele e Caroline Santos assinaram os papéis do divórcio. Mas seguem vivendo sob o mesmo teto. Quando a gente separa, tem cada um pro seu lado. Ficar junto não dá, né, minha filha? Frank alega que Carol está num momento complicado de saúde. E apesar do fim do casamento, a amizade continua. Mas a versão de Carol é diferente. Realmente, eu e o Frank chegamos a divorciar, assinar o papel há dois meses, mais ou menos. Porém, a gente não separou de fatos de corpos. Mas foi outro trecho do áudio de Carol que deixou os fãs com uma pulga atrás da orelha. O fim do nosso casamento, ele sabe muito bem o que levou. Eu espero de coração não precisar vir expor realmente tudo o que aconteceu, porque vai acabar expondo muita gente, né? Eu acho que a qualquer momento ela pode contar alguma coisa. Já que ela disse que não expôs o real motivo porque quer preservar pessoas, é senão que ela sabe de alguma outra coisa. Mas tem outro casal que disse que ia se separar e reatou em menos de 48 horas. Bem rapidinho. Susana Verne e Júlio César anunciaram o fim do casamento de 21 anos. A empresária usou uma foto de toda a família no comunicado compartilhado nas redes sociais. Em comum acordo, decidimos que estaremos seguindo nossos sonhos, nossos caminhos da melhor forma possível. Preservando o carinho que temos pela nossa família. Dois dias depois, uma nova publicação. Ao lado da frase, insistir no amor sempre será a resposta certa, Susana escreveu. A gente espera isso de quem está namorando, casais desses que vão e voltam. Mas com 21 anos de casamento, você não anuncia uma falsa separação, né? Ou algo que realmente não foi decidido, pensado, de verdade, né? Separaram e dois dias voltaram. Eu acho que eles queriam mídia. A teoria ganhou força entre os fãs. Mas vamos combinar que esses dois sempre foram bem discretos, né? Então, o melhor é apostar na teoria da Gabriela. Se eles acham que vale a pena continuar com isso, se existe amor aí, só deixar rolar.